O que é cuidados paliativos? Acho que a forma mais simples que eu gosto de colocar, isso independente se é ambiente acadêmico, se é ambiente de leigos, ou se eu estou falando diretamente para os pacientes, é dizer que o nosso tempo é muito valioso. Nosso tempo de vida, o tempo do profissional, o tempo do paciente, nós todos, o nosso tempo é muito valioso. Então, a gente não merece sofrer mais do que aquilo que já está previsto para nós. Então, quando a gente convive com uma doença que pode ameaçar a vida, a gente vai ter essa doença causando sofrimento no nosso corpo, porque ela dói, porque dá falta de ar, porque tem o sintoma, tem que fazer exame. Ela tem o sofrimento do tratamento, que a gente não vai fazer um tratamento oncológico para divertir, a gente sabe que tem um sofrimento agregado aí. A gente tem um sofrimento psicológico, porque a gente não esperava tudo isso estar acontecendo, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, então tem um sofrimento existencial, a família sofre. Qual que é a função do cuidado paliativo? Ajudar as pessoas que convivem com doenças ameaçadoras da vida, doenças graves ou de longo período, a terem uma vida com o mínimo de sofrimento possível. Então, que ela vai ter que passar pelos tratamentos, enfim, mas que ela não tenha um sofrimento a mais. Então, a gente auxilia o tratamento oncológico, fazendo com que as pessoas possam ter a vida mais normal possível. Essa é a forma mais, talvez, simples de explicar. E como a gente não sofre só do corpo, a gente sofre psicológico, social, a gente não é só o médico que cuida. Então, é uma equipe multiprofissional. Tchau.